Planeta dos cachorros Direção Isaac Nascimento Isso com calma Vou colocar isso aqui devagar Ora seu O que que houve Thor? Oh, sai daqui bichão Você notou que essa gata deu um sorrisinho falso pra mim? Ah Eu devo estar ficando louco Mãe, vou levar o Thor pra passear, tá? Corre Thor, corre Mãe, vou levar o Thor pra passear O gatinho veloz, será que ele já foi embora? Melhor dar uma olhada. Que neblina é essa? Quem está aí? Eu estou avisando, você está taekwondo. É você? Pra onde ele foi? Melhor continuar seguindo o meu caminho. Que clima estranho, hein? Pô, mas o que você está fazendo, você não... Eu acho que já está mais do que na hora de acabar com essa palhaçada. Ele está na hora. É só isso? Que clima estranho. Que clima estranho. Que clima estranho. Que clima estranho. Ah, você está aí. Enquanto você estava lutando com aquela gata, eu estava fazendo um lanchinho. É churrasquinho de gato. Que clima estranho. Que clima estranho. Que clima estranho. E aí Que clima estranho. Obrigado.